Marcão, nós estamos aqui em Taquari para mostrar a preocupação de moradores em relação ao lixo que as pessoas estão jogando em alguns lotes, inclusive em algumas áreas públicas. A gente sabe que nesse período chuvoso aumenta as chances de proliferação de várias doenças. E agora eu converso com o Adriano que enviou, inclusive ele enviou vídeos para a nossa produção, se puder passar aí. Eu sou Adriano dos Santos, sou morador do bairro Taquari e venho fazer um apelo às autoridades que vocês venham compartilhar esse vídeo, que ele venha chegar até a prefeita Cíntia, pois é de responsabilidade dela cuidar das áreas públicas municipais. Está aqui, prefeita, está aqui, está aqui, lei orgânicas do município, está aqui, é sua responsabilidade, é sua responsabilidade, está aqui, é lei, é lei, a senhora tem que trabalhar. Uns dias atrás eu fiz um vídeo, o seu silêncio foi a resposta, e a resposta do seu silêncio contra esses entulhos, esses lixos causadores, um dos maiores causadores do mosquito da dengue, está sendo morte. 10 casos de dengue hemorrágica já foi confirmada e uma com morte, sem contar a quantidade de pessoas com dengue. Eu fiquei com dengue, eu passei Natal e Ano Novo com dengue, e lá na UPA estava cheio de gente com dengue, inclusive estava faltando medicamento. Teve um paciente que estava passando mal, e ele saiu de lá sem ser diagnosticado porque estava faltando medicamento. E a senhora contratando show de babado novo, está tendo muitos casos de dengue, e a senhora provavelmente, pelo vídeo que eu vi da senhora, a senhora mora no prédio e está livre do mosquito, porque o mosquito não voa até aquela altura. Enquanto o seu povo, enquanto o seu povo está morrendo, está morrendo na UPA, por falta de medicamento, está morrendo com dengue, com dengue. Quantas pessoas mais vão ter que morrer para a senhora vir fazer essa limpeza, Cíntia? Eu sou um morador e eu estou indignado. Adriano, conta para a gente, qual é a preocupação de vocês em relação a esse lixo que está sendo jogado aqui? Então, a nossa preocupação é porque esse lixo é um dos maiores causadores de dengue. Morreu uma criança, por causa da dengue, e eu fiquei sabendo que morreu uma outra também transmitida pelo mosquito. E que o poder público venha resolver essa questão, porque eu sou um morador do bairro Itacoari, e o bairro Itacoari está abandonado, cheio de lixo por todas as partes, em portas de residência, nas áreas públicas, que são as que mais têm lixo, as áreas públicas municipais, que são a APM, que é de responsabilidade da prefeitura, e que eles venham tomar providência, porque esse lixo é no fundo da creche. Já vai iniciar as aulas das crianças, e que as mães mandem as crianças para as creches com repelente, porque crianças e idosos são pessoas mais frágil, e a doença está em alta em nossa capital. Você tinha falado também que você e a sua filha já pegaram também, né? Então, foi por isso que isso me revoltou mais, porque eu passei Natal e Ano Novo com dengue. A minha filha, esses dois dias, pegou dengue, e aí eu pedia para Deus direto, para ela não sentir o que eu senti, porque eu passei, foi 12 dias em cima de uma cama, dentro de casa, sem poder fazer nada. 12 dias tomando de pirona, 12 dias com dengue. E o poder público não faz nada, eu moro no Taquari, e eu posso mandar fotos para quem quiser. O nosso Taquari está abandonado, está abandonado, e eles não fazem nada. O poder público tem que tomar consciência disso, que isso está causando doenças para a população. A população está morrendo por abandono da cidade. Você falou também sobre a questão de coleta de lixo, que aqui eles colhem, só que esse tipo de lixo aqui eles não recolhem? Então, a coleta de lixo passa normalmente, só que eles só recolhem os lixos das lixeiras, aqueles que estão ensacados, porém eles não recolhem isso, esse tipo de lixo. Aí muitos falam, é, isso é culpa da população, isso é culpa dos moradores. Realmente, mas se a gente tiver um conhecimento sobre as leis do município, é de responsabilidade da Prefeitura de Palmas coletar todo tipo de lixo, porque veja bem, como que eu vou me desfazer desse tipo de lixo? Esse lixo é um lixo grosseiro, o caminhão que passa, ele não carrega, mas a população, ela gera lixo, ela produz lixo. Como que ela vai se desfazer desse tipo de entulho? Tem que existir uma política que coleta esse tipo de lixo, porque é lei, é lei orgânica do município. Está aqui, no parágrafo aqui do livro, lei orgânica, é obrigação dos órgãos competentes, da Prefeitura de Palmas. O destino desse lixo tem que ir para algum lugar, mas nós moradores não temos condições de botar esse tipo de lixo no ônibus, porque independe de ônibus, transporte público, colocar no ônibus e levar até uma caçamba lá no centro. Então, isso é de responsabilidade da Prefeitura. Você me falou também que já fez requerimento para a Prefeitura, o que eles dizem? Qual foi a solução? O que eles falaram sobre isso? Não, então, eu fiz um requerimento na época para um aterro aqui, porque os carros estavam caindo em buracos, buracos muito grandes e os carros caindo, e aí eu fiz esse requerimento e está feito lá. Pelo jeito, não aprovaram ainda, porque até agora não aterraram as estradas. Então, está aí, Marcão, a bronca do morador aqui de Itacoari, com a imagem de Lucas Rodrigues, Neide Linhares, para o Pouco na TV.